Estou aqui para o Poderosa, gostosa e ricosa. Uma cidade que seja cortada pelo rio São Francisco. Isso é muito fácil. Minha cidade, Barro, lá no Ceará. Está no senhor, o rio São Francisco sequer passa pelo Ceará. Não passa por enquanto. Mandei fazer uma albrinha bem pequena, um desvio. Vai passar no quintal lá de casa. Mas para quem é isso? Por quê? Por causa da Melinha. Minha Melinha. Minha gata. E a Melinha, ela mia com sotaque cearense, Bru. Então, me diga, como é que é o miado de um gato cearense? É assim, ó. Meau. Alô, Silvia, eu não acredito que a senhora queira mudar o curso do rio São Francisco só por causa da data. Bru, não pode é próprio, Rico. Fode, Tchum. Você é pra mudar o rio São Francisco? Pra passar no quintal da sua casa, é isso? É, bro. Por causa da que a Melinha só come um tipo de peixe. E esse peixe só tem lá no rio São Francisco. É um peixe de gente rica, assim como eu, sabe? E qual é o peixe de rico? Peixe dourado. Bom, a senhora acaba de pescar uma nota zero, viu? Me deu zero. Ah, coitada. Eu compro é um dez. Ah, eu compro...